250 soldados ucranianos foram mortos por tropas russas. As mortes foram confirmadas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Os soldados tentaram invadir a cidade ucraniana de Donetsk, aliada do governo de Vladimir Putin, e foram recebidos com bombardeios. Além dos mortos, tanques e veículos de combate ucranianos também foram destruídos. O presidente Volodymyr Zelensky não comentou o episódio.